Boa tarde, malta. Às duas e meia. Sejam bem-vindas para o Vlogmas do dia... do dia vinte e... Vinte e quatro, sabe? Não, vinte e três. Vltim, também é vinte e quatro. Vlogmas do dia vinte e três. Às duas e meia. Eu não posso aparecer no Vlogmas da Jana, que ela tem de pôr pico às todas as minhas prontas. Vlogmas do dia vinte e três. Não gravei até agora porque... me esqueci. Gente, não gravei antes porque... Limpas para o meio. Onda. Porque me esqueci. Não foi por outra coisa qualquer. Desta vez... Aia que gordos. Desta vez esqueci-me mesmo, gente, de gravar Vlogmas para vocês. Ah, pensei que estavas doutora vez sem bateria. Não. Como ontem. Eu digo sempre a verdade. Quando estou sem bateria, estou sem bateria. Quando me esqueci, esqueci-me mesmo. Vá lá, Dani. Aia! Esqueci-me de gravar Vlogmas para vocês. Mas também não fiz nada de especial. Fui buscar... Fui buscar as rabanadas. Para quem acordou ao meio-dia? Ao meio-dia. Acordei às dez. Fui buscar as rabanadas para oveiras. Meio-dia e meia que acordaste. Rabanadas? Só se buscava bolas berlin sem creme. Fui buscar as melhores rabanadas para oveiras da Póvoa. E fui ao talho. Fui buscar as melhores rabanadas para oveiras da Póvoa. E fui ao talho. E almocei. Almocei. E almocei. E almocei. E agora... Pai a desmepela, aquele filho da puta. Amani! E eu ontem tive lá. E esqueci-me completamente. Mas está bom de caralho! Vou tomar shopping. Ai, eu vou-te foder. Desculpem. Tá? Sorry. Ai, meu Deus. E esqueci-me de comprar o que tinha que comprar e agora tenho que ir lá comprar a casinha para a Margarida. Joana, não precisas pedir desculpas. Sabes quanto mais a norte do país, mais palavrista diz. Olha... E nós nascemos no distrito de Braga. Portanto, somos mal criados para caralho. Ia, está bem. Pronto, gente, é isto. Eu agradeço quando estiver lá, ok? Tu és bem bonita? Tentei gravar para vocês na... 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 no shopping. Mas não consegui a equipe. Estão a ver ali, olha. A GoPro está ligada. Mas... não faz nada, tipo. Não grava num... não faz nada. Não sei o que é que se passou daqui. Queres ver que ela agora deu-lhe o pifo? Mas agora não sabes a youtuber? Oh... Não faz, tipo. Não grava num... não sei. Só espero que isto não lhe tenha dado... Uba da gai, gente. Tipo, ela liga, desliga. Oh... Mas não faz mais nada. Não consigo perceber. Vou ver o que... Enfim. Enfim mesmo. Que mala que estou com o André e estou a gravar que estou lá no meu leu. Porque senão, como é que eu gravava? Lá numa shopping... Foi agora uma percebida isto. E como foi tudo muito rápido, nem... olha... Fiquei tão chateada com isto, que nem gravei, que nem quis fazer nada. Mas agora estamos aqui na MaxMath para... para vos atualizar. Estamos aqui na MaxMath. O meu pai está ali a escolher coisas. Para buscar umas cenas de bricolagem. E... E é isso. Segui vou ali ao continente buscar umas loucinhas de plástico para a Margarida. Porque eu... O meu pai deu-lhe uma cozinha. No Natal. Vocês viram no vlog de ontem. Você vai assistindo isso aqui. É bom. Espera aí. A gente já para o fim. Fala aí. Ainda vai me pagar para ficar tudo. É o fato da minha. 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 Você vai chegando perto. É para ela virar tudo. Só que quando você chega muito perto dele. Ele começa a mostrar de lado. Ah, mas não dá como apontou isso. É ali que eu tenho medo. É só que eu falo com a sua manhã. Eu já vou ficar de frente. Eu estou com a sua manhã. Eu estou com a sua manhã. Eu estou com a sua manhã. É um depilha. Lá, isso não dá. Agora, chega um momento que ele sai e o meu pai começa a querer falar também. Tens o pilha de pilha? Tens. É só ligar. É, vai ficar assim para cá, amor. Qualquer inteligência depois de tocar ao lado daquilo? Pilo. E se limpas. Ele me perguntou quem foi. Perguntou qual foi a inteligência. Ele disse à criança para abrir aquilo, porque já tinha meio, um bocadinho de aberto. Ele, ó, deixa a criança abrir, ela não entende se é Natal ou se não é Natal. Está lá abriu a cozinha e está toda contente com a cozinha, e acorda ao pé para a cozinha e só quer saber da cozinha, e lá anda com os tachinhos que eu também lhe comprei, e eu não, o meu pai, e lá anda com os tachinhos e tal, e com as colheres de servir, e tudo do Ikea. Mas tipo, não tem pratinhas, não tem... Isto está a ficar quente outra vez. Opa, sério. Lá andava com os tachinhos e tal, mas não tem pratinhos, não tem garfinhos, não tem copinhos. Eu comprei-lhe um serviço de chá na loja da Disney, no Nord Shopping, mas é serviço de chá. Só tem charnas e acenda para meter o chá e tudo mais. Então agora vou ver se vou ali. Não tem mais escuro? Então vou ver se vou ali ao continente ver se tem um conjuntinho de loucinha de plástico. Porque eu vi que chegou a ter, mas quero ver se ainda tem. Ó Dani! Vou lá, ok? Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau Estava então com aquele problema na GoPro e então tenho que andar a gravar com o telemóvel do André e ela nem sempre está com o telemóvel disponível, não é? Mas são neste momento 10 horas. Eu vou começar só agora. Só agora que eu vou começar a editar o vídeo de ontem que ainda não consegui editar. É só agora que eu estou a parar e então só agora que eu vou editar o vídeo. Mas ainda saio hoje. Ainda saio... Nossa senhora, não consigo cantar o mal do André, só com a mamãe. Quer dizer, consigo, mas ele foge-me. O que é, mamãe? O que importa é que ela ainda saia hoje, antes da meia-noite, é no estante. Agora editar, exportar, carregar no YouTube, se a minha nette tiver tipo boa, é no estantinho. Uma horita, uma horita e um quarto. Tenho o vídeo no ar. E pronto, é isso. Acho que vou terminar o vlog por aqui porque... Diz? Acho que vou terminar o vlog por aqui porque eu não vou fazer mais nada. Vou só agora editar o vlog. Depois vou banho e cama porque amanhã é um dia muito preenchido. e é isso, gente. Espero que tenham gostado deste vlog. Desculpem se os vlogs ultimamente têm ficado assim muito esquisitos porque o YouTube parece, a mim, parece que estão a ficar muito esquisitos, sabem? Mas não é por mal, é mesmo vida real. É o que acontece, realmente. Mas pronto, é isso. Espero mesmo que tenham gostado. Um grande beijinho e até amanhã. Obrigado.